Eu costumo dizer que concurso público a gente não estuda para passar, a gente estuda até passar. Vou falar sobre isso, mas antes, se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, clica aqui, se inscreve e também ativa o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. Então vamos lá, estudar até passar. Essa é uma grande chave para um concurseiro, para o sucesso do concurseiro. Parece bobagem, parece superficial isso que eu vou falar, mas muita gente desiste quando é reprovado. Muita gente é reprovado num primeiro concurso e fala assim, ah, isso não é para mim, deixa para lá, eu não sou inteligente o suficiente, ou isso daqui deixa, só entra quem tem indicação. Esse tipo de coisa não condiz. Eu, por exemplo, eu prestei vários concursos públicos até chegar a um concurso público que eu queria e aí eu me dediquei bastante e deu certo, por isso que eu estou falando isso para você. Então, concurso público, a gente não estuda para passar, a gente estuda até passar. E a gente não pode desistir, a gente não pode desanimar, a gente não pode chegar a pensar que isso daqui não é para mim, ou deixa para lá, eu vou continuar aqui na minha carreira mesmo, vou continuar aqui na minha área. E isso daí é um grande erro, porque você precisa sempre se dedicar até passar, porque você tem vários objetivos quando você passa. Quando você passa no concurso público, você alcança vários benefícios e isso é muito bom. O maior deles é a estabilidade, ou o salário, ou o seu dinheiro caindo na sua conta todo mês, o seu salário caindo ali na sua conta. Então, são vários benefícios que você pode e vai alcançar com o concurso público, mas você não pode desanimar se você tiver uma ou algumas derrotas nesse período que você está estudando. Os concursos públicos, eles vão sempre acontecer, então cabe você se dedicar e passar para dar certo. Outra coisa muito importante é você fazer dar certo na primeira tentativa. É possível isso? É, é possível. É raro, porque o concurso público a gente sempre vai se aprimorando conforme a gente vai prestando as provas, a gente sempre vai conhecendo mais. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu estava, quando o meu objetivo era entrar no concurso da polícia, caiu uma questão em uma das provas que eu fiz, que era assim, por exemplo, o que é abigeato? Eu não sabia o que era abigeato, mas hoje, depois de ter errado essa questão, hoje eu sei o que é abigeato, né? Por curiosidade, é o nome dado ao furto de animais silvestres. Só isso. Mas, enfim, hoje eu sei o que é abigeato. Se isso cair numa outra prova no futuro, eu já vou saber, já está aqui gravado, mas eu só sei porque eu errei essa questão lá atrás. Então, é muito importante você continuar prestando concursos públicos, porque cada concurso é um aprendizado. Mas uma grande diferença é você fazer dar certo na primeira. É possível? É possível. É raro? É raro também. Mas tem como dar certo, tem como você se dedicar logo no primeiro concurso e fazer dar certo. Eu sei que a gente, no começo, a gente fica meio perdido, a gente não sabe se aquilo, que o método que a gente está fazendo para estudar, se ele está sendo eficiente ou não. Mas a gente só vai saber isso na prova e quando vier o resultado. Muita gente também peca e erra quando você subestima a prova, quando você acha que você já sabe demais ou o suficiente para fazer a prova. E isso daí é um grande erro também. Por quê? A gente tem que se dedicar mais, porque a gente só vai saber o nível de cobrança da prova depois que a gente fizer a prova. Então, lembre-se, com curso público, a gente não estuda para passar. A gente estuda até passar. Não desanime se alguns acidentes ocorrerem nesse meio tempo, porque no final o até passar vai acontecer sim. Então, se você gostou dessa dica, lembre-se de se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito ou se você... De novo. Então, se você gostou dessa dica, lembre-se de se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito e também clica aqui no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.